Maísa, como é que foi pra você educar o público de que você tinha crescido? Igual, por exemplo, Larissa Manoela. Doideira, né? Toda essa galera que vem desde muito cedo. Como é? Como foi isso? Foi feita uma reunião? Você fez uma estratégia, tipo, foi jogando aos poucos? Ou foi acontecendo tudo muito natural? Tudo muito natural, gente. Porque era inevitável as pessoas notarem o meu crescimento, né? Tipo, você vê, você percebe. Mas a imagem, muita gente ainda me associa. Fala assim, ah, eu lembro de você desde que você era pequena. Isso pra mim é muito legal, porque elas lembram com carinho. A galera sempre lembra num sentido positivo. E aí, isso é muito bom. Foi na escolha dos projetos. Então, eu vou dar um exemplo bem bobo, mas acho que vocês vão entender. Assim, porque é bem visual. Eu fazia antes, tipo, divulgava muitos brinquedos. Eu decidi com a minha equipe parar de divulgar brinquedos. Porque os brinquedos ainda são associados a um público infantil. Então, acho que são nas pequenas escolhas, no ramo da publicidade e também na minha carreira. Tipo, esse roteiro aqui é mais infantilizado. Esse já vai pra assuntos mais pra tal idade, tipo, adolescente ou jovens adultos. Então, são nessas escolhas que eu acho que você faz a transição. Tem gente que resolve do nada fazer uma coisa bem, tipo, abrupta, né? Mas eu quis ir aos poucos, porque... Tipo, tem meu público infantil que vai estar pra sempre comigo. Porque o carrossel ainda tá passando. É verdade, né? Nossa, é verdade! Então, também, eu tenho que ter esse jogo de cintura. Mas eu não posso ficar pra sempre, tipo, focada nesse público. Se eu quiser expandir os meus horizontes e crescer. E fazer coisas novas, que é o que eu tô me permitindo fazer. E pra onde você quer que seus horizontes se encaminhem? Ai, gente, pro mundo todo! Tem tanta coisa que eu quero fazer, assim... O quê? Fala, fala. Mais filmes, mais séries, mais programas. Tipo, já pensou um programa de viagem? Seria tudo. Sempre quis fazer, me pedem muito, inclusive. Porque quando você viaja, você mostra muito, assim? Eu gosto muito de história. Então, sei lá, eu fui pro Egito, eu mostro tudo com fatos históricos. Olha! Adoro, faço minha pautinha e faço os meus stories, faço vídeos. Isso tudo, tipo, organicamente. Porque eu gosto. Porque você gosta. Eu vou atrás do guia, que nem uma doidinha, assim, anoto tudo que ele fala. Aí boto no meu bloco de notas. E depois, na hora de postar, eu tenho o meu textinho certinho. Porque eu não quero comer bola, eu quero falar tudo direitinho. Olha só que legal! Não, então combina super. Pois é, eu também acho. Você tem um exemplo, mas tem várias coisas, óbvio. E novela? Ah, e novela eu faria, sim. Mas eu acho que, como demanda muito... Por muito tempo, né? Tem que ser, tipo, um projetão, assim. Um negócio que eu olho, assim como de volta aos 15, que eu falei. É isso, não tenho um pingo de dúvida. Tem que ser assim pra novela. Porque você se doa muito ali, né? Por esse projeto. Geralmente é nove, dez meses ou mais disso, né? Vamos dizer assim, um ano. Porque você fica preparando e tal. E aí você não pode mudar de... Cabelo. Por fora, aparência. Aparência, exato. Não pode mudar. E olha aqui. E mais a cantora. Meu bem, eu sou cantora. Meu querido. Gente, eu sou ex-cantora. Porque assim... É complicado, porque a gente tá no evento musical. Você não vai cantar aqui no Poco Mundo? Ai, eu cancelei minha apresentação. A gente tava esperando o seu show. Que era... A Dua Lipa me ligou e falou que ela queria muito ver. Aí você deu pra ela, entendi. Claro, claro. Tudo bem. É, vocês entendem, né, meninas? Tchau, 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 tchau.